Começa, começa, tá. A gente voltou já aqui com os meus batulhantes. Terceira e última parte. A terceira e última parte. Esse aqui é o pai do Supercival Brunziachete. O mesmo que o subterro Percival, só muda o atributo. Esse aqui é o Fortes Bat. O melhor vento, o Fortes Bat. E o último. O pai do Sinal de Adonais de Fortes. O mesmo que o pai do Sinal de Adonais de Fortes Brunziachete. Agora eu vou mostrar as cartas. Essas aqui, ó. Essas são as cartas de Goro Batulhante e Sabine. São as cartas duras. E essas aqui, são as cartas de habilidade. As Moles. Ainda mais a minha preferida. A Carta da Morte. Pede pra visitar seu blog agora. Agora eu vis... Agora, tchau. E visitem meu blog e meu site. O meu blog é www.batudanjvvss.blogspot.com E o meu site é www.batudan.com Tchau, tchau.